Olá pessoal, estou aqui caminhando na beira do Guaíba, na usina do gasômetro pra dizer uma novidade pra vocês com muito vento nos meus cabelos e o meu óculos de Lady Gaga de 1,99 não, ele não custou 1,99, mas ele foi bem barato no Ebay olha, tem um cavalinho ali mostra, mostra ali os cavalinhos então, meus queridos eu estou de mudança de canal eu estou com outro canal agora ano novo, vida nova, canal novo além do Pink 70 Makeup vai ter o youtube.com barra Renata Apple que é o meu nome eu vou continuar com o Pink 70 Makeup pra entrar em concursos pra fazer concursos atenção, vai ter um sorteio muito legal vai ser lançado em breve depois um mini concurso depois o quinto concurso do canal mas esse canal está completamente bugado os favoritos não estão funcionando direito teve uma época que eu não estava conseguindo nem assistir nem comentar estava dando aquele bug da equipe dos macacos eu estou orientando aqui a Kelly pra não bater no poste uma equipe de macacos altamente treinados irá ajudar você dava essa mensagem em inglês então, eu estou com esse novo canal comecem já a se inscrever daqui a pouco vai ter sorteio e concurso que vai ser nesse canal mas tem que estar inscrita no outro canal nesse canal novo o outro canal ele não vai ter nada de sorteio nem de concurso nem de entrada pra concurso nem de promoção de concurso nem de sorteio ele vai ser só de vídeos de tutorial e de vídeos engraçados e tipo vlogs relacionados à maquiagem mas vai ser só isso então vou deixar esse canal só pra concurso cuidado com o buraco Kelly meu Deus, a Kelly quase enfiou o pé no buraco se inscreva já olha aí o link está no box de descrição está aqui na tela é o meu nome se inscrevam logo nesse canal esse canal vai ser diferente também vai ser de maquiagem mas vai ser uma outra proposta diferente desse que eu sei que vocês já estão cansados de toda hora que dá uma atualização no meu canal aparece minha entrada minha entrada para concurso tal ou my entry for contest etc então eu vou fazer vídeos especiais pra vocês tutoriais, coisas engraçadas curiosidades nesse canal e aqui vamos deixar só pra diversão as minhas entradas pra concurso e os nossos concursos tá queridas, inscrevam-se já beijo e aí oi, pessoal eu tenho um anúncio muito importante para vocês primeiro nós estamos na Usina do Gasômetro que é essa parte da minha cidade em Porto Alegre e é muito fria aqui porque estamos no meio do summer e eu vou colocar meus Lady Gaga Ebay glasses eles foram muito caros muito caros então eu acho que eles são meio do mas eles são muito caros não não então eu tenho um anúncio um anúncio um anúncio muito importante anúncio para vocês eu estou fazendo um novo canal e o link está na descrição na descrição abaixo abaixo e eu estou guiando meus amigos meus amigos então comecei agora para inscrever para esse novo canal porque lá eu vou postar make-up tutorial e todos os vídeos relacionados com a beleza mas nada com contests eu vou continuar em contests porque eu amo em contests todos sabem que isso não é um segredo para ninguém porque é muito engraçado é muito legal você pode ganhar preços etc então nesse canal eu vou continuar em contests e postar alguns old make-up tutorial uma vez em um tempo então se inscrever para esse canal mas também se inscrever para o meu novo canal porque é novo ano nova vida nova nova youtube canal e se inscrever para mais notícias tchau tchau